Prezados ouvintes de todo o Brasil São homens que vivem jogados na estrada Distante da esposa e dos seus filhinhos O nosso Brasil é um país gigante Mas tudo é feito pelo transporte Tudo depende do motorista Do leste e oeste, do sul e do norte O que nós vestimos, comemos e bebemos Tudo é trazido pelo motorista Então nós devemos muito este homem Este que é o verdadeiro artista Fui caminhoneiro, conheço bastante Sei quanto é duro a vida na estrada A gente não sabe o que vem pela frente E nem tão pouco pela retaguarda Dormindo em cabine nos acostamentos Bebindo água trazida em carote E muitos irmãos que deixaram seu lar Nunca mais voltaram e encontraram a morte O São Cristóvão, nosso protetor Guião motorista em toda jornada Não deixe o solo guiar o seu passo E nem a morte rondar as estradas Irmão motorista, aceite um abraço Esses artistas que te consideram Mantenha os oitenta na ida e na volta Porque em seu lar alguém te espera